Está chegando a época mais animada do ano, que é o carnaval, e o BenQTem não poderia deixar de dar aquelas dicas para você cair na folia no maior estilo. Então a gente está aqui nas lojas do Sposend e vai contar com a ajudinha de Cássia, nossa blog parceira que sempre participa das nossas empreitadas do BenQTem. E a gente vai escolher aqui os sapatos para o carnaval. Olha gente, tarefa mega difícil, porque tem muitas opções. Fiquei meio perdida, mas eu foquei e tenho umas dicas maravilhosas. A Cássia além de ser blogger, ela também é consultora de moda, então ela vai dar dicas com muita propriedade. Cássia, eu adoro ir para pipoca, gosto de aproveitar carnaval de rua. Qual é a dica que você dá para mim e para as pessoas que curtem se jogar mesmo nessa festa? Olha, carnaval de rua é imprescindível que você esteja com o pé protegido. Então essa aqui é uma ótima opção, tá? Tem um brilho delicado, que é um brilho dourado, apesar de ser dourado. É bem discreto. O sapato é super confortável, gente. Super. Esse aqui é da Cravo e Canela, a primeira dica dela, mas ela não se satisfez em escolher um tênis só. Mostra a sua segunda dica. Olha, a segunda dica é para quem não quer um brilho assim tão discreto, um brilho mais cheguei, mais carnaval. Não falta em que brilhar. Exatamente. Então ele segue a mesma proposta de proteger o pé e ser mega confortável. Ainda tem esses travinhos aqui no seu lado, que vai massagear seu pé enquanto você estiver na folia. É, e esse segundo aqui é da Antoine. Para quem não vai se jogar no meio da folia, vai aproveitar o carnaval de um lugar mais tranquilo, uma rasteirinha sempre uma boa, né? Com certeza. E olha só, essa aqui é linda. Ela tem um brilho dourado, que é super discreto, mas tem esses cristais aqui. Além de ser mega firme no pé, porque ela tem essa correntinha aqui. É, e fecha atrás, né? E fecha atrás. Olha, ainda protege a catranhada, aquele pisão que geralmente o pessoal dá na sandália, que você acaba caindo... Perdendo e deixando a sandália muito comum. Exatamente. Sua sandália não vai ficar perto de carnaval se você apitar por um modelo assim. Essa foi a dica da Cassia, a sandália da luz da moda. Carnaval também tem a noite, os bairros de carnaval, e aí dá para apostar num saltão. Dá, agora tem que ter cuidado, viu? Olha só, esse aqui é um salto mega alto, só que a dica é ser confortável, né? Não adianta você estar maravilhoso se você não vai aguentar ficar 5 minutos no bairro. Tem que se sentir bem. Exatamente. Então, duas dicas. A primeira é que ele tem essa meia papa, que vai dar um contorto legal apesar do salto ser tão alto. Segunda dica, tira larga. Não opta por aquele sapato que tem tirinha muito fina que vai acabar fazendo calo no seu dedo, vai acabar te incomodando. Além de segurar melhor, prender melhor, né? Isso. Vai dar mais conforto. Exatamente. Super confortável. E esse salto da Lilies Closet ainda tem brilho, né? Uma pegada super carnavalesca. Exatamente. E essas são as dicas do Bem que Tem e do blog da Cássia, pra você curtir o carnaval. Exatamente. Acessem www.cassiagonsalves.com e acessem lá o blog, viagem, que tem muita dica de moda legal. Isso. E a Spauzende tem uma novidade muito bacana pra vocês, que é o aplicativo Carnaval de bloco em bloco, lá na fanpage, no Facebook. Você cria sua agenda da folia pro carnaval de Recife e Olinda, pode curtir e compartilhar com seus amigos e olha só que bacana. Dá pra você saber que blocos e que festas os seus amigos vão estar durante o carnaval. Muito legal, né? Ótimo, perfeito. E participando do aplicativo você ainda concorre a 500 reais em compras na Spauzende. Não dá pra perder. Não, não dá, gente. Acessem, corra lá na fanpage da Spauzende e acessem o aplicativo. Isso. Um carnaval tudo de bom pra vocês e a gente fica por aqui. Até semana que vem. Até.